Direitos Humanos e Participação Social Banca CESP, DPE 2009 A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da Proteção Internacional dos Direitos Humanos, foi afirmado que o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações. E tem errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não tratou da questão do meio ambiente. Banca CESP, DPE 2009 A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da Proteção Internacional dos Direitos Humanos, foi afirmado que o Fundo Monetário Internacional não deve conceder empréstimos para países que usem mão de obra infantil. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui um rol de direitos relacionados à dignidade da pessoa. A DUDH não prevê em seu texto assuntos relacionados a empréstimos financeiros. CESP, DPE 2009 A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da Proteção Internacional dos Direitos Humanos, foi afirmado que Liberdade, Igualdade e Fraternidade são os três princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz os ideais da Revolução Francesa. Artigo 1 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espíritos de fraternidade. Esse artigo representou o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Quanto aos direitos de fraternidade, a doutrina afirma que a DUDH é um marco histórico para o alargamento da terceira dimensão. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação. Acesse o nosso site www.apar.org.br.